Se a gente colocar a nossa fé é santo e confiar Que a luz abençoe Eu vou me escolher Me dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé é santo e confiar Eu vou me escolher Você vai me escolher Eu vou me escolher Você vai me escolher Se a gente colocar a nossa fé é santo e confiar Vai dar certo Eu sei que a vida não é Só de momentos como eu Até os difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar o pé A nossa fé vai dar Doce a tudo Vai acabar com os céus Vai acabar com os céus Se a gente colocar a nossa fé e ação Vai acabar com os céus 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 Aleluia, aleluia Se a gente colocar a nossa fé e ação Vai acabar com os céus 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 Abraço a mão Abraço a Deus Abraço a Deus Abraço de poder Abraço que o sol E diga, lembra, talvez porque já deu certo Alguém está intercedendo com você Amém? Deus nos abençoe Jair de Solução Comunicador de imprensa